bom dia pessoal tudo bom com vocês mostrar um pouquinho da fase final da lavoura de soja já está começando a amadurecer e vou mostrar um experimento que estamos fazendo aqui para ver se vai dar uma produção maior ou não ali vocês podem perceber tem uma marca na lavoura dali pra cá até na divisa lá foi feito quatro passadas com pulverizador subir e descer subir e descer ali pra lá já usado só os folhares da linha Kimifol que normalmente nós utilizamos para cá utilizei um produto do seu Fabiano Schmidt que é o produto da Absoluta depois vou mostrar para vocês os galão e aqui está o primeiro experimento aparentemente cresceu um pouquinho mais alta soja vamos ver depois no resultado final a quantia de pesos de grão né encheu bem até a copinha isso aqui é soja variedade Zeus vou andar um pouquinho aqui na lavoura para mostrar para vocês aqui tipo que se desenvolveu bem não que ali esteja pior né mas dessa estaquinha aqui ó nitidamente você notou que cresceu uns três dedos a mais assim da altura essa essa parte para cá provavelmente vai dar um peso maior de grão alguma coisa assim que depois lá na hora da colheita vou mostrar para vocês só que eu com quatro grãos lá na copa então chegando aqui na divisa e eu até aqui daqui para lá é um tipo de tratamento daqui para cá só produtos da linha Kimifol como normalmente já usamos e daqui para cá não usei a linha Kimifol nas três pulverizações usei o produto da Absoluta e assim olhando na cachopinha observando assim a lavoura praticamente não dá para dizer que dá diferença né mas com certeza na quantidade de peso de grãos né porque vocês podem notar aqui não sei se eu vou tentar ver que essa filmagem vai dar certo ó nitidamente aqui sim tá na altura da estaquinha quase um pouquinho a menos a altura final da planta lá tá um tanto assim mais alto é bem nítida a altura da das plantas aqui ó olha lá a propriedade é isso aí pessoal agora vamos aguardar a colheita para ver o resultado final tá só chovendo tomara que o tempo melhora porque por sorte a lavoura ainda tá verde mas aqui uns 20 dias talvez talvez pouco mais 25 dias vai dar colheita e para vocês verem o chimenta um sol encharcado uma boa carga esse ano tomou contente com a lavoura deixa eu ver se daqui dá para anotar ó aqui dá para anotar ali tá um pouco maior já dali assim onde tá estaquinha olha olha se não vai ver o tempo aí vai vir chuva novamente eu já estou fazendo essa filmagem aqui dia 8 de março não sei quando que vocês vão estar vendo vídeo provavelmente é uma semana depois talvez já vou colocar esse vídeo não sei como que me der certo olha a caixopinha aqui essa aqui já pega bem na divisa do tratamento com o produto da Absoluta tá recheada acredito que vão ter uma produção maior esse ano no passado conseguimos tirar 67 sacos por hectare de média um ano anterior o melhor ano que nós escolhimos 73 sacos de média esse ano nós estamos esperançosos de bater o recorde tirar mais 75 sacos por hectare de média quem sabe mais tá muito boa o desenvolvimento das plantas aqui o enchimento de grão realmente já parece que fez diferença o produto da Absoluta e nós vamos tirar essa prova real na peso de grão né pra falar pra vocês vamos vir um pouquinho mais pra cá pra vocês que viram também cheinha 4 grãos, bastante 4 grãos, 4 grãos, 4 grãos essas vezes é o espetáculo já tá alorando olha aqui a caixopinha vou até fazer uma foto pra capa do vídeo disso aqui eu já era pra ter feito um vídeo antes mas a gente acaba não dando tempo fica na colheria pra lá e pra cá e pra lá e pra cá não filma já chama até com 5 grãos mas foi o meu irmão que achou 5 grãos na vagem vai que muita sorte não é exato com 5 grãos então é isso aí pessoal acompanha aí no canal e depois vamos mostrar o resultado pra vocês e vou escapar porque já tô começando agora ó acompanha aí até o próximo vídeo vou mostrar pra vocês o resultado dessa lavoura e o total dos 17 capitale-meios que a gente tem plantado beleza falou até mais abraço